Bom dia, amigo. Você tem as horas, por favor? São 2h35. Com certeza. E 35. Obrigado. Por nada. Lindo dia, hein? Sim. Me diga que horas são mais uma vez. Outra vez. 5h15. Meu? Mas são exatamente 5h15? Incrível. Como faz para saber que horas são pegando no ovo do burro? É fácil. É só levantar e ver as horas da igreja. Veja. 5h15. 6h15. Onderiam tudo. Onderiam tudo. É a volta. ricante. Não será mais um atual, não seria, pergunta que se avoid de... É messi Strategia